Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu pai Oi pessoal, tudo bem? E hoje, gente, a gente vai jogar o que, pai? A corrida do bebê! Sim, pessoal! Então... Deixa o like esse vídeo, se inscreve no canal, então... Roda a Vinheta! Gente, é o seguinte... Eu não sei como é que joga esse jogo, vamos jogar agora, né? Deixa eu ver se tá gravando a tela... Como é que? Eu acho que tem que pegar essa mamadeira, né? E não deixar... Ah, tem que parar, hein? Ué? Ah, meu Deus! Que joguinho fácil, hein? É só andar! É só andar! E se um desse bater aí? Mostra aí o bichinho... Calma... Um joguinho... Ah, ele tá meio ponto, né? Aí na próxima é eu, né? Não, mas é que eu não morri ainda! Mas não morre! Não morre nunca? Ah, isso é tipo... Já é nova partida, já! Meu Deus! Peraí, que só é essa? Meu Deus! Vamos fazer... Cada um vai cinco! Esse é o seu... Ah, que jogo fácil! Essa é a última, né? Ah, aqui é a quatro! Tu viu que tem um bem atrás? Quase que bateu no bichinho! Muito fácil! Oh, jogo fácil! Esse é jogo pra bebê! A última, a última, a última! E esse bebezinho? Calma! Calma! Nossa! Cheguei na mamadeira e ganhei, né? Tá bom! O bebê agora já tá caminhando! Tá, pai vai gravar, né? Você já jogou muito, né? Ai, é um jogo tão bom, mas é bom! Mas, até dez, tá? Lívio dez! O Chidi! O bebê não tava caminhando? O bebê tava caminhando, cara! Você é um adulto usando dança! Pai, quando você era pequeno, você queria ser o quê? Um cowboy? Psicólogo! 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 Ih, o bichinho tá com a patinha quebrada! Meu Deus! Ui! Tá com a patinha quebrada! Supermercado! É, já tá tudo! Tô! Não sei qual é a finalidade desse jogo! Até onde vai esse moíro dele aí? Os cachorros estão brincando aqui, fazendo uma bagunça, gente! Calma, mulheres! Oxi! Mulheres! Mas lembra da música da Maria Clara, né? Bebezinho tá com fome! Agora vai andar, vai andar! Olha! Coim, 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 coim! Aí volta tudo de novo! Esse jogo é chato, hein? O jogo é chato! Ah, tá vendo? Voltou, não voltou? Voltou! Gente, é sério! Porque a gente vai ficar só nessa! Com medo! Esse jogo é chato! Poxa, parecia tão legal, cara! Agora é minha vez, tá? Ah, voltou pra cá! Esse foi cinco vezes? Foi! Tu já tá na dez, agora eu vou até a quinze! Ai! Ai! Quase! Quase! Atropelava o bebê Charles! Meu pai sempre quis ser cozinheiro! Conversa! Bebê Charles! Vamos chamar ele bebê Charles? Charles! Sabia que meu pai uma vez fez cuscuz com beterraba? Ou cuscuz com ketchup? Maravilhoso! Maravilhoso! O quê? Cuscuz! Com ketchup? Não! Pessoal, como se o pessoal tivesse comido! Gente, mas quem é cuscuz com ketchup? Gente, quem jogou? É! Ai! A pessoa vaga, cega, ele cresce, mas não cresce mais! Eu acho que tá bugadinho! Bugadinho, 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 bugadinho! Eu acho que tá bugadinho! Vamos parar de cachorrar! Eita! Vai! Ele nunca morre! Eu vou ver o que acontece com ele se as pessoas atropelarem! Meu Deus! Não acontece mais nada! Nem morre! Nem morre! Morreu o bebê! Caralho! Fica aí, pai! Ele sai sozinho! Meu Deus! Vou atropelar ele toda vez agora! Só de raiva! Só porque esse jogo tá fazendo isso com nós! Cadê o povo? Vem cá! Me atropela! Me atropela quando eu quero! Ninguém atropela! Agora! Vira Invisível! Vira Invisível! Vira Invisível! Caramba! Eu tô com sorte sem eu querer! Vem de tu ficar parada aí! Olha! Ninguém bate em mim! Vira Invisível! Meu Deus! Eu vou ganhar para sempre! É um jogo que ganha para sempre! Isso é de bebê! Eu tô achando! É Jogos Infinitos! É Jogos Infinitos! É Jogos Infinitos! Eu sou Invisível! Eu sou! Ui! Ué! 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 Epa! Eu sou terrível! Vou lhe dizer! Não! Esse jogo é chato! Não, pai! Bora mudar esse jogo! É sério! É muito chato! É! Fica só um amigo! Ah! Safada! Vamos mudar de jogo! Vamos procurar um jogo de bebê! Vamos procurar um jogo de bebê! Já que a gente tá falando de bebê, a gente vai jogar o da vida! Que começa como? Bebezinho! E depois fica a dúvida! Pessoal! No próximo vídeo a gente vai fazer um Sara Responde! Tomada sua pergunta! Ah não! Como é que você precisa de criança? Aqui ó! Tem que virar um bebê né? Ui! Ixi! Não! Não! É difícil cara! Quem que é né? Ai meu Deus! Como é que eu deixo ele beber gente? Tô envelhecendo muito! Olha! Não deixei o meu personagem beber! Não vamos rodar isso aqui ó! Eita! Tem que rodar! É obrigatório! Tem que rodar! Um coração! Ah! Meditação! Tu ouviu que meditação é importante? Eu queria tanto meditar! Meditação! Não posso fazer não! Ih! Vai morrer! Vai morrer! Vai Sara! Quem talvez sempre consegue transformar em bebê nosso personagem? Já que o jogo é do bebê né? O que é o nome dela? Clementina! Não! Florentina! 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 Florentina de Jesus! Uh! Meu Deus! Tu foi pra assistir um vídeo não foi? Zingo! Não sei se tu me amas! Pra que tu me seduz? Quem lembra dessa música? Ninguém! Que música é essa? Você pai! Você mãe! Que está assistindo esse vídeo! Você conhece essa música? Joel! Florentina! 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 Acho que nem o pai que conhece! Gente! Não é possível! Eu sou tão velho assim! Comenta aí pai e mãe que tá na estima! Que eu caso tá o menor bem! Que seja da minha idade aí! Você sabe que eu sou novo né? Mentira! Só tenho 35 anos! Sabe quem tá fazendo aniversário hoje? Não! Tô completa dia 4! Deu calite tão calite! Que chegue de calite! Completando 35 anos! Tu... Tu é de que ano? 1988! Deu calite tão calite é... 89! Não! Ele é de 2023! É! Se ele tem um ano a menos que eu, ele é de 89! Em 2023! 2023 foi o ano passado! Não! 2003! Deixa ele beber aí Sara! Tá com dois aninhos! Bebê! Não! Ah! Difícil deixar beber hein! Ah! Poxa! Eu queria deixar... Eu tô com 29 anos! Não! 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 Eu vou conseguir transformar essa senhora em um bebê! A Clementina... Florentina, quer dizer... Em um bebê! Vai! Pega o skincare! Pega isso aqui! Pega isso aqui! Pega isso aqui! Não! Ui! Aqui ó! Olha! Quem conseguiu? Quem conseguiu? Mais que um bebê, gente! Vou ter que assistir, né? Meu Deus! O que que tá acontecendo? Deixa eu ajudar aqui a bichinha! Eita! Pega! Tome seu safado! Cachorro! Sem vergonha! Safado! Cachorro! Conheça um! Eu dou o duro o dia inteiro! E você colchão e fronha! Não! Pai! Gente! Você conheçamos! Eu dou o duro o dia inteiro! E você colchão e fronha! Eu dou o duro o dia inteiro! Você vai chata! Você é uma música de adolescente! Tá! Olha só Sara! Pai! Eu sou um segurozinho! Não! Outro problema! Tá! Eu vou escolher esse! Ui! Eu acho que eu vou chegar no céu! Porque eu ainda nem bebê eu sou! Ai que chato isso aqui gente! Eu quero jogar e fica aqui! Eu não vou apertar não! Ô Pai! Quando eu nasci eu chorava muito? Ah! Já sei uma música! Chorava! Eu nasci... Não! Há 10 mil anos atrás! Pai! Quando eu era bebê eu chorava muito? Chorava! Eu tomo minha mamadeira! Quê? Eu tomo minha mamadeira! Uma mamadeira? É! Mamadeira! Sara! Eu consegui ser um bebê e uma mocinha! É dois bebês! E ainda ganhei o coração! Olha! Gente! Como eu fui bom! Eu acho que eu bati todos os recordes do mundo! Olha! Abri o céu! Peguei o dinheiro! Fiquei milionário! Fiquei milionário! Olha aí! Ainda tem uma imagina! Vai! Vai! Tá bom! Vamos pedir um like! Bora! E aí pessoal! Vocês gostaram? Beijos! Espera! Né? Se gostaram! Dê um like! Dê um like! Dê um like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Tchau! Tchau! Tchau!